Onde é que você estava escondido depois do que aconteceu? Bota o fone nele! Fábio, bota o fone nele pra eu conversar com ele aí. Hein? Aconteceu que ele me chamou no dia do acontecer... Peraí, meu irmão, peraí, peraí. Fábio, bota o fone nele aí, Fábio. Vamos colocar o fone nele agora aqui. Bota, bota o fone nele. Pra poder te escutar, Zé, pra bater um papo e conversar diretamente com você. Esse homem aí era procurado... Tô ouvindo, doutor. É Zé Duarte, você conhece, Bocão? Conheço. Conhece, assiste o programa? Assisto. Como é que você matou o cara com 40 facadas, rapaz? Zé Eduardo, ele... Sim. Ele me chamou ao local, ele estava me devendo 500 reais. Só que quando eu cheguei ao devido local com ele, ele estava lá cheirando cocaína. Aí eu cobri meu dinheiro a ele, que foi de um programa, cobri meu dinheiro a ele. Ele veio dizendo que só ia pagar o dinheiro depois que houvesse relações. Eu não aceitei, que eu queria meu dinheiro. Ele me agrediu, veio e me agrediu, me deu vários murros. E a única reação que eu tive foi de me defender. Sim, meu amigo, mas esse é o segundo que você mata. É o segundo que você mata. Você matou um em Feira de Santana, correto? Correto. Você confessou? Confessei. Era homossexual? Não. Não era? Não era. E como é que o nome dele era gay? Era gato gay, o nome... Chamavam ele assim. E você fez o que com ele? Programa? Não. Ele queria que eu fosse o leiro da boca dele, que ele era traficante. Só que eu não aceitava isso e ele ficava ameaçando de me matar. E você namorou com gato gay? Não. Você namorou com esse aí, Jorge Pedra? Eu tive uma relação com ele, só que... De quanto tempo a relação com ele? Três meses. Quanto? Três meses. Três meses. Roubou o que dele? Levei dois anéis de prata, um celular e cem reais. Ah, certo. Agora, doutor Zé Eduardo, eu posso até ser culpado, tá entendendo? Eu sou culpado porque eu fiz isso. Agora ele também não prestava. Ele era pedófilo. Ele gostava de pegar esses meninos de rua que olha carro, de dar crack aos meninos pra ter relações com ele, assediava os meninos. Isso é errado. E no dia que eu fui encontrar com ele, eu fui justamente receber meu dinheiro e vim embora. Vem o seguinte, o homem já morreu, não adianta mais falar do homem. Você já matou o homem, porra. Já deu 40 facadas no homem, não adianta mais falar do homem, porra. O que eu quero saber de você é o seguinte, quando você matou ele, você fez o quê? O que é que você fez quando você matou ele? Eu desci, desci. Conte tudo aí que você fez. Desci o local, peguei um táxi, fui pra Brasil Gás, da Brasil Gás e eu fui pra feira de Santana. Aí ficou lá escondido? Fiquei. A polícia inteira ali procurando? Aí depois fui para o Pernambuco. Aí depois você foi pra onde? Pernambuco. E aí voltou? Foi, voltei. Voltou e fez o quê? Voltei e minha mente estava me acusando, Deus estava me pedindo porque eu estava na igreja, eu era candidato a obreiro. Aí ontem eu fui conduzido a primeira... Tudo mete igreja no meio? Não, é verdade. Fui conduzido a primeira delegacia. Ao chegar lá eu não estava aguentando mais de atormentação, confessei. E eu sei que eu vou pagar, Eduardo, mas ele também não era... Você tem entrado na polícia? Eu tenho. Quantas? Eu tenho, eu acho que duas entradas por furto. De quê? Furto. De furto? Sim. E esse aí que Adelson, ele pegou ontem, ao vivo, que você mandou ele entrevistar o diabo. Você não mandou ele entrevistar o diabo, Adelson? Fui. Por quê, rapaz? Você mandou ele entrevistar o diabo? Porque eu estava certo ali, doutor. Aquele rapaz, eu estava na casa dele, tá entendendo? Eu pedi o dinheiro do transporte dele pra ir pra casa de minha mãe, ele se negou. Aí quando ele foi tomar banho eu peguei cinco reais e fui, peguei o ônibus. Só que ele me alcançou no ônibus e disse que eu tinha roubado ele, ele mesmo chegou ontem na delegacia e retirou a queixa. Sim, mas ele tá dizendo que você namorava com ele há três anos, é verdade? É mentira, é mentira dele. Namorava com ele há quanto tempo? É mentira, a gente se conhecia há sete meses. Aonde? Federação. Você tem família, velho? Tenho. Cadê a sua mãe? Minha mãe tá em casa, sofrendo muito. Aonde, rapaz? Plataforma. Você vivia disso, de programa, né? Não, eu vendia peixe. Às vezes que eu me encontrava com essas pessoas assim que eu fazia isso. Certo. Doutor Joselito tá aí do seu lado? Tá. Você sabe que agora a cana é dura aí pra você, né? Com certeza. Você mesmo vai ver sua transferência. Pode me tirar do ar aí? Tá certo. E bote ele pra ver a transferência dele aí. Bote ele aí, pra ver a transferência dele. Vai lá, vamos lá. Pois é. Vamos ver, vamos ver se aí em cima Dedé e Didi conseguem botar a transferência dele aí. Que a gente tenha saída dele da primeira delegacia pra Secretaria de Segurança. Na sequência, entrevistar o doutor Joselito. Olha o Detinho aí, doutor Antônio Fernando, né? Olha lá. Olha aí, a turma aí que prendeu ele, o garoto de programa. Olha ele aí, ó. Foi levado. Cadê o doutor Joselito? Na volta eu quero o doutor Joselito com o Fábio. Agora sim, já estamos aqui ao lado dele. Vamos primeiro colocar a transferência. Vamos colocar a transferência aí. Vamos acompanhar a transferência desse monstro. A gente vai utilizar esse brucutor e essa jaqueta pra proteção do mesmo até a chegada na Secretaria de Segurança Pública. Por aqui. Por aqui. O que é o pessoal? O que é isso? 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 O que é isso?